Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. O vice-presidente Hamilton Mourão está hoje em Santa Catarina, onde cumpre a agenda em duas cidades. No fim da tarde, ele faz palestra em Joinville, na Associação Empresarial. Mais cedo, em Jaraguá do Sul, ele conversou com empresários e visitou as instalações da WEG, uma indústria que fabrica motores elétricos. Mourão conheceu a área de engenharia e o showroom da empresa. Em entrevista exclusiva à nossa equipe, Hamilton Mourão disse que o governo trabalha para modernizar o país e torná-lo mais atrativo e competitivo. O que eu tiver a oportunidade de observar ao longo do dia de hoje vai ser importante para as discussões que nós temos travado lá no nosso governo e nas medidas que estão sendo enviadas ao Congresso, no sentido de que se desregulamente e se desburocratize o excesso de normas e regulamentações que nós temos e que terminam por tolher o desenvolvimento e o avanço de empresas dessa natureza. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia para 5% ao ano. É o menor índice da série histórica. Durante um evento em São Paulo, o ministro Paulo Guedes disse que as reformas adotadas pelo governo tem contribuído para o avanço na economia. Com os índices de inflação controlados e a economia mostrando sinais de recuperação, o Copom, órgão do Banco Central, decidiu reduzir a taxa básica de juros à Selic. Com o corte de meio ponto percentual, a Selic passa de 5,5% para 5% ao ano, o menor patamar desde 1999. A Selic é referência para os demais juros da economia e, para permanecer em níveis baixos, o Comitê de Política Monetária sugere um conjunto de reformas estruturais da economia brasileira. Ao participar de evento aqui em São Paulo, o ministro Paulo Guedes defendeu uma agenda positiva de mudanças e disse que o governo tem avançado nos últimos meses. Quando nós desalavancamos os bancos públicos, devolvemos o dinheiro para a União, desacelerando o crescimento da dívida e, ao mesmo tempo, afirmamos o compromisso com o teto de gastos, esse compromisso de reforço dos fundamentos fiscais está fazendo a taxa de juros desabar, a inflação continua sob controle, descendo, o crescimento econômico está começando lento ainda, mas já seguramente vai ser mais do que o dobro o ano que vem do que esse ano, esse ano deve fechar com quase 1%, 1%. E é a primeira vez também nos últimos 10 anos que você tem essa combinação de crescimento com a inflação descendo. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!